é isso aí minha galera galera em todos saem daqui para fazer aí uma observação de lambo pé roxo, beleza? mandando aí um abraço aí para meu amigo Juraci galera do canal Arte de Piá, canal 2 galera, Fera Grande aí, meu amigo Juraci ó, vou deixar aqui no cantinho aqui na tela aí, siga ele aí galera, minha amiga aí gente fina aí, Federal, Fera Grande também, nos chama galera, esse aí é o professor aí da gente aí viu, meu amigo Juraci, também meu amigo Rafael, Fera Grande, siga aí o canalzinho do meu amigo Rafael também galera, valeu, abaste os abençoios, vamos lá, vamos fazer a observação, siga aí ó Olá, boa tarde galerinha, galerinha, tá tudo bem com vocês? Galerinha, hoje eu vou ver se eu chamo a lambo do pé roxo aqui e filmo para vocês, beleza? aqui eu sempre ouço ela chamando por aqui ó nesse matinho galera, o matinho tá murchando todinho não choveu aqui ainda, choveu em novembro aqui ó é, então tá vendo nós dezembro, deu uma churrada boa aí parou, tá tudo seco é esse? vamos chamar aí, eu vou mostrar aqui o pio para vocês pois é galera, esse aqui é o pio piozinho da pé roxo vamos ver se ela responde vou chamar para vocês galera, essa aqui é a maquininha que eu apanhei de um colega meu ó olha tá chamando esse eu faço um umas imagens com ela para vocês junto com essa aqui que eu tô filmando é que eu chamei a cor do nele, galera ficou ruim a chamada a filmagem, porque ficou tremendo porque o som dela é raio longe aquela lambu tava muito longe de mim fez como tremendo olha sete e sete vezes viu então é isso aí vamos chamar as lambu aí e eu vou filmar para vocês valeu, um abraço olha chama na bota sai mais do celular, galera é diferente é diferente oi 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 e agora tô filmando com a câmera que eu uso uma raio mais longe mais fácil de filmar ela mais de pé beleza oi 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 o Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Valeu galera. Vocês viram o que aconteceu ai. Galera essa câmera é boa. Vocês viram ai. A imagem do celular. Coloquei junto ai. Para vocês ver a diferença. Ele só é característico. 6 vezes galera, essa camerazinha é 67 vezes, pega bem pertinho galera, e não tremeu o motor hoje que elas vieram bem pertinho, pior que é parada gente, chama, é isso aí, vamos embora.